Hoje é o Dia Internacional da Saúde, que escolheu como tema o combate ao diabetes. Essa enfermidade, que é uma enfermidade basicamente dos tempos modernos. Então, há um crescimento muito grande no mundo inteiro e aqui no Brasil, da prevalência do diabetes. Isso decorre de quê? Da ocidentalização da nossa cultura, dos nossos hábitos modernos de viver. Enquanto o homem primitivo tinha que correr atrás de comida, tinha que comer comidas minimamente processadas, raízes, frutas, folhas. Hoje, nós temos alimentos concentrados, refinados, processados, em abundância e praticamos pouca atividade física. Então, na prática, nós ingerimos mais calorias do que despendemos. Isso leva a um aumento do peso, a um sobrepeso, a obesidade, que aqui está a grande causa do aumento da prevalência do diabetes no mundo inteiro. Então, é uma enfermidade que pode ser evitada. Como? Com hábitos saudáveis de alimentação, sobretudo procurando comer comidas naturais em menor quantidade do que o habitual e principalmente fazendo atividades físicas para despender essa energia. Então, fazendo esse equilíbrio, as pessoas mantendo o peso, não engordando e praticando atividade física, as pessoas têm um cartão aí, uma probabilidade muito grande de não ficarem diabéticos. Então, vamos lá.